A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso recriar a vida Eu te vejo em tudo Na formação Das luz em você Ouço o seu sussurro Na brisa que vem Da manhã Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso recriar a vida Aleluia Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Te louva Aleluia Toda criação Te louva Toda criação Tudo que eu vejo Me faz Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você, oh, aleluia Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva 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 Toda criação te louva